Chegou a vez da Suíça que com esta sua terceira, aliás, 31ª presença, é um dos três totalistas do Eurofestival. Os outros dois são a Alemanha e a Bélgica. Por curiosidade, lembramos que a Suíça ganhou o primeiro festival em 1956 e nunca mais voltou a ter essa alegria. Este ano está no Grupo das Favoritas e aposta numa balada romântica interpretada por uma mulher bonita. É Daniela Simón, nascida em Roma mas radicada desde muito menina em Lausanne, onde conclui este ano o curso superior de piano com o diploma de professora de música. A canção Pa Pour Moi faz a apologia do amor nos moldes tradicionais. Diz, por exemplo, quero que o amor, seja como antigamente, não contem comigo para aventuras e encontros fáceis. La Suíça é um dos três países que participaram a cada concurso de Eurovision desde o início de 1956. Para esta 31ª participação, Daniela Simón vai defender as cores helvéticas em interpretando Pa Pour Moi. Not For Me é o título da contribuição da Suíça. And the composer of the song will conduct our orchestra, Attila Sereftouk. Pa Pour Moi. Me combina ao fim do disco D'après-me, eu sou intolerante A quem me faz avançar n'importe onde Sobre um opéra ou no metrô Eu quero um amor escrito em majuscule Eu quero uma história para uma vida Não, não é isso que me faz encrocer as ailes Um jogo para uma noite Não, não é isso que eu quero amor Amor como ele foi uma vez Sublime sentimento, é isso que eu quero de você D'après-me, des extravagantes Des partidos, de certaines vacances Des polis, qu'on regrettera D'avoir faits dans la vida Não, não é isso que eu quero de você Eu sou confiante de os que En desexpériences, não, não é isso Tudo isso não é realmente para mim Eu quero um amor escrito em majuscule Eu quero uma história para uma vida Não, não é isso que me faz encrocer as ailes Um jogo para uma noite Não, não é isso que eu quero amor Eu quero amor Eu quero amor Amor como ele era uma vez Sublime sentimento É isso que eu quero de você Não, não é isso que eu quero amor Não, não é isso que eu quero amor Aplausos Aplausos